Música Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo agora no mês de dezembro que estamos tendo vídeos todos os dias do dia 10 ao dia 24 então se você perdeu algum, volta aí na página principal do canal porque tá cheio de conteúdo novo por aqui e como vocês devem imaginar, começando o vídeo aqui da minha sala, significa que hoje a gente não vai ter vlog eu vou ter que fazer um vídeo de perguntas e respostas, um vídeo mais dentro de casa mesmo porque eu acabei de chegar de viagem e eu tenho muita coisa pra fazer e eu tenho que organizar pra vocês os próximos conteúdos então pra não ficar sem vídeo hoje, eu decidi gravar esse vídeo de perguntas e respostas com várias coisas que vocês têm perguntado recentemente então vai ser um vídeo mais de conversa, respondendo coisas pessoais mas hoje tá nevando muito aqui em Montreal e amanhã vai fazer sol então eu acho que amanhã finalmente eu vou conseguir gravar a cidade pra vocês com neve que eu tô tentando fazer esse vlog já tem alguns dias mas a neve cai, derrete e eu não tô conseguindo gravar mas eu acho que amanhã vai ser este dia bom, eu separei aqui então 10 perguntas que vocês têm me feito bastante porém antes de tudo eu quero falar de uma coisa que não tá inclusa aqui nessas perguntas mas que vocês me perguntaram muito que foi sobre o link se o link conseguiu fazer cocô eu recebi várias mensagens de vocês perguntando se o link conseguiu fazer cocô se você não tá entendendo nada, volta aí nos vlogs que você vai entender eu falei um pouquinho sobre isso e sim, gente, a mãe de pet está feliz porque o link conseguiu fazer cocô ele tá fazendo cocô na grama porém a temperatura deu uma aumentada esses últimos dias então não sei ainda como é que vai ser quando a temperatura voltar a ficar bem extrema porque ele não gosta de frio ele detesta frio inclusive se você não me segue no Instagram me segue lá porque eu fico postando coisas do dia a dia lá e eu postei a reação do link na neve porque ele detesta neve, ele detesta frio lá vai ele, ele não gosta de neve dei neve pra ela ela comeu? não eu não vou buscar ele ele odeia neve buscar ele é onde que você quer buscar? cadê? olha lá, tem pra embaixo do cobertor tá frio, né? tá frio, tia esquenta, papai esquenta, esquenta esquenta, papai esquenta, papai tá frio, tá frio e vamos então às perguntas que vocês têm me enviado bastante a primeira delas é uma que eu tenho recebido muito acho que todo dia eu me mando uma mensagem dessas que é você vai voltar pra Vancouver? ou quando você vai voltar pra Vancouver? e a resposta é sim, porém eu não sei quando, né? eu já falei pra vocês aqui no canal que pra mim Vancouver é a minha casa é a minha cidade favorita do Canadá continua sendo a minha cidade favorita do Canadá é uma cidade que com certeza tem um significado especial pra mim e quando eu penso em casa eu penso em Vancouver então sim, eu vou voltar pra Vancouver mas eu não tenho uma data pode ser 2022 pode ser que a gente decida passar um tempo em Toronto depois daqui então eu não sei não sei quando eu sei que Vancouver vai estar lá me esperando entendeu? Vancouver não tem pressa tá tudo bem também perguntaram se quando a gente voltar pra Vancouver se a gente vai continuar morando separado e gente, eu não tenho como saber eu não tenho como saber nem quando eu volto eu não tenho como saber de nada dessas questões então não me faça perguntas difíceis perguntas assim de longo prazo que eu não sei responder segunda coisa que vocês têm me perguntado muito é como está sendo morar sozinha e tá sendo ótimo tá sendo uma experiência muito positiva tá sendo muito bom poder fazer as minhas coisas editar meus vídeos fazer as coisas meio que no meu tempo do meu jeito é... com silêncio ao meu redor que eu valorizo muito o silêncio entendeu? é uma coisa que eu gosto bastante e tem sido muito bom também pra reparar coisas que antes eu não reparava é... eu acho que tanto eu quanto o Thiago a gente tem percebido assim é... comportamentos coisas que às vezes a gente achava que era um problema no outro mas na verdade a gente também faz sabe? por exemplo eu descobri morando sozinha que eu sou menos organizada do que eu esperava entendeu? eu colocava a culpa da bagunça toda no Thiago mas aí eu percebi que o meu apartamento também fica bagunçado então assim mesmo com ele não morando aqui então eu acho que tem sido uma experiência bem positiva pra nós dois e por enquanto eu estou adorando a experiência de morar sozinha porque eu nunca tive essa oportunidade é... eu nunca morei sozinha né saí da casa dos meus pais já fui morar com o Thiago então eu nunca tive esse momento pra mim assim e tá sendo muito gostoso tá sendo uma experiência assim que eu acho que todo mundo deveria viver alguma vez na vida, sabe? próxima pergunta que eu recebo muito que é uma que vocês adoram me enviar não sei porque meu povo adora me enviar essa pergunta que é e aí? você prefere agora Vancouver ou Montreal? e é uma pergunta muito difícil de responder porque são duas cidades totalmente diferentes e vai ter vídeo aqui no canal falando pra vocês exatamente todas as minhas impressões tudo que eu tô achando de comparação entre as duas cidades mas eu não acho justo fazer esse vídeo hoje sem ter passado pelo inverno de Montreal que é sim uma coisa muito relevante né o inverno daqui é famoso por ser um inverno extremo as temperaturas são bem negativas a gente tem bastante neve então eu quero viver esse momento primeiro do inverno antes de poder comparar de fato as duas cidades mas entre as duas cidades eu gosto de algumas coisas mais em uma e outras coisas mais em outra eu gosto que Montreal é uma cidade grande muito maior do que Vancouver então tem essa vibe de cidade que é uma coisa que eu valorizo demais aqui em Vancouver infelizmente falta principalmente se você não estiver morando em Dautal Vancouver que é a minha região favorita Montreal tem muitos museus muitos eventos muitos festivais muitos restaurantes não que o Vancouver não tenha mas aqui tem mais aqui é mais cidade grande entendeu então tem mais dessas coisas tem mais movimento nas ruas né então você vê gente pra todo lado gente saindo de bar gente indo pra balada fila na frente da balada com neve caindo e são coisas que em Vancouver você só vê em Dautal Vancouver e algumas regiõezinhas ali ao redor assim mas fora daquela região você não vê essa vida de cidade grande sabe bem pacato assim a vida no Canadá na verdade é bem pacata né o estilo de vida do canadense é bem diferente assim pelo menos do que eu tô acostumada vindo de São Paulo então Montreal tem esse ponto muito positivo pra mim que é a cidade grande que é uma coisa que eu amo mas Vancouver tem o seu charme especial da natureza né então também é uma coisa que eu aprendi a valorizar muito e que aqui em Montreal por mais que seja uma cidade bonita que tem assim natureza e tudo mais não é a mesma coisa né de você ter aquelas montanhas aquela coisa assim eu sou libriana né então pra mim essa beleza visual ela é muito importante e Vancouver assim é um é entendeu é desnecessário é uma beleza na sua cara o dia inteiro você olha pra um lado tem montanha aí pro outro lado tem o mar aí tem a praia e a cidade com as montanhas de fundo e os parques os lagos enfim a Bridge Columbia é uma província muito linda eu acho que as duas cidades tem pontos muito específicos assim que me chamam muito a atenção Vancouver é uma cidade muito única por ter essa mistura né de cidade com natureza e Vancouver é muito diferente do resto do Canadá quando você conhece as cidades assim do Canadá você percebe que Vancouver é muito única é muito diferente em diversos sentidos é principalmente por causa do clima e tudo mais mas Montreal também é por conta do idioma por conta de estar aqui no Quebec Montreal é mais histórica também é uma cidade que tem mais história mais antiga né do que Vancouver mas Vancouver tem um clima que eu considero muito bom muito agradável então o clima é uma coisa que pesa bastante com certeza e eu preciso viver ainda o inverno de Montreal pra comparar de fato mas por enquanto eu prefiro o clima de Vancouver do que o clima de Montreal e isso já emenda com a próxima pergunta que vocês têm me enviado bastante que é como está sendo o inverno aí em Montreal como é o que você tem achado né de viver o inverno aí canadense de verdade porque o inverno de Vancouver a gente sabe que não é assim um inverno canadense né e aí amiga tá feliz olha os caminhão de neve os caminhão de neve empurrando olha quanto mano tem muita vai ficar pior que isso aí ó aí ó olha aqui mano bora gente tá frio ai elas tudo você não tá com a roupa certa pro clima não mas agora a tendência é que vai levar nos próximos 5 dias eu achei que você ia falar nos próximos 5 meses também também e bom eu preciso também esperar pra ter uma resposta de fato porque a gente ainda não chegou no inverno a gente tá vivendo o outono ainda não sei se é pra rir ou se é pra chorar enfim estamos vivendo o outono ainda né então o outono não acabou vai começar o inverno ainda né por aqui apesar de já tá frio e a gente já tá tendo neve muito menos todo mundo que mora aqui há mais tempo tá falando que esse começo de inverno tá super tranquilo que tá super esquisito que tá muito quente que a neve demorou pra chegar e tudo mais então por enquanto assim tá sendo um pouco difícil essa adaptação tá principalmente das temperaturas negativas mas tem muitos detalhes assim né do inverno não é tão simples se você quer sair de casa não é uma coisa simples né por exemplo pra eu sair com os cachorros não é simples né você tem que botar roupinha nos cachorros coloca casaco coloca bota coloca máscara porque o vento na cara é difícil né imagina se o cachorro demora pra cagar e você tá lá com aquele vento na sua cara então tudo tem muitos processos entendeu o inverno ele traz muitos processos na sua vida é que é um pouquinho chatinho de acostumar não vou mentir pra vocês não em Vancouver é muito tranquilo pra mim lidar com o inverno né por exemplo ah vamos no mercado é moletom legging tênis vida que segue vamos ver agora que parece que a neve chegou de vez então eu vou esperar provavelmente passar janeiro inteiro todo mundo fala que janeiro é o pior mês do inverno pra eu poder falar pra vocês as minhas opiniões de fato sobre o inverno e também essa comparação de Vancouver e Montreal que eu não acho justo fazer antes de passar pelo inverno direito próxima coisa que vocês estão me perguntando muito é se eu vou voltar pras aulas de francês gente sim eu quero muito voltar pras aulas de francês mas acho que vocês perceberam que a minha vida ela deu aí essas últimas semanas uma né foi uma coisa assim um pouco doida né de repente eu estava morando em outro apartamento eu estava morando sozinha muita coisa foi assim fora do planejado então eu não tinha nem cabeça pra voltar pras aulas agora sinceramente e aí eu avisei o pessoal da escola que eu não ia conseguir voltar agora porque não fazia muito sentido também mas ano que vem sim eu quero muito voltar pras aulas de francês eu continuo meio que estudando assim por conta né do jeito que eu consigo e é um idioma muito lindo é um idioma que eu estou adorando aprender eu estou adorando usar ele no dia a dia do jeito que eu consigo então sim eu quero muito aprender pelo menos chegar ali num intermediário do francês com certeza outra questão que eu recebi muito foi qual é o valor do seu aluguel e o meu aluguel aqui é R$1.535 nesse apartamento de um quarto e um banheiro aqui no centro de Montreal dentro desse valor está inclusas as contas então eu não preciso pagar água, luz, eletricidade gás essas contas elas estão inclusas no aluguel mas não está inclusa a minha vaga de garagem a minha vaga de garagem eu preciso pagar separado e é mais R$150 extra no valor do aluguel vocês me pediram muito para fazer vídeo de custo de vida e também vai ter gente o vídeo de custo de vida não se preocupem mas agora que eu me mudei ou seja não fechou nem o primeiro mês ainda que eu estou morando sozinha eu não tenho esses números certinhos porque eu quero falar para vocês quanto eu estou gastando de alimentação e tudo mais então eu vou colocar todos esses números e vou contar para vocês sim no vídeo de custo de vida provavelmente em janeiro então assim que passar um mês pelo menos que eu estou morando aqui para eu ter uma ideia de fato de como é que estão saindo as minhas contas aí eu divido isso com vocês sem problema nenhum eu não tenho problema nenhum de falar sobre custo de vida sobre quanto estou gastando quanto não estou gastando porque eu sei que isso ajuda muito quem está vindo para cá quem está fazendo planejamento então podem ficar tranquilos que assim que eu souber eu vou falar para vocês vocês também perguntaram se eu estou dirigindo aqui em Montreal porque o Thiago trouxe o meu carro para cá se eu já dirigi aqui se eu estou dirigindo na neve e como é que funciona agora o meu processo de habilitação porque para quem não sabe eu fiz alguns vídeos contando um pouco desse processo vai estar linkado aqui também eu estou tirando habilitação pela primeira vez na minha vida eu nunca dirigi nunca tive habilitação no Brasil nem na Austrália estou tirando aqui pela primeira vez então eu tenho uma habilitação de aprendiz eu não posso dirigir sozinha por um ano e eu vou completar esse um ano em julho do ano que vem mas a minha habilitação de aprendiz é de British Columbia eu fiz lá em Vancouver e aqui no Quebec as regras são diferentes aqui você tem que fazer autoescola então se eu quiser fazer a minha prova de fato de direção aqui eu acho que eu preciso fazer a autoescola daqui ou seja ano que vem eu posso fazer a prova a prova prática para poder ver se eu vou passar ou não para tirar a minha habilitação mas eu teria que fazer a minha prova em British Columbia e isso seria ali no final de julho começo de agosto então eu ainda não sei o que eu vou fazer porque eu poderia ir para lá para fazer a prova só que se eu não passar você só pode fazer a prova depois de 15 dias e aí se você não passar é depois de um mês então assim eu não sei muito bem o que fazer entendeu os serviços públicos aqui do Quebec eles são em francês então assim eles não garantem que vai ter alguém que fale inglês para te ajudar e eu confesso que eu estou com um pouco de preguiça de ter que tentar explicar isso tipo em francês que eu tenho uma habilitação de British Columbia que é learners mas eu quero fazer a prova se eu posso fazer a prova aqui se eu preciso fazer autoescola se eu quiser fazer a prova aqui então isso também é outra coisa que eu vou a Paula do futuro a Paula de 2022 vai lidar com isso entendeu por enquanto eu tenho a minha habilitação de British Columbia que eu posso dirigir com ela tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos normalmente eu só tenho que seguir as regrinhas que estão nela que é que eu preciso ter um acompanhante sempre alguém que é habilitado e maior de 25 anos não pode ter nenhum álcool não posso beber nada 0000 de álcool eu não posso tomar multa eu não posso dirigir depois da meia-noite até acho que às 5 da manhã então tem algumas regras aí que eu preciso seguir e eu posso dirigir com essa habilitação aqui no Quebec mas pra continuar com o processo aqui eu acho que eu vou ter que fazer autoescola daqui o que na verdade nem seria um problema assim porque seria bom aprender com o instrutor daqui porque ele já vai me ensinar as coisas que eu preciso saber na prova né porque o Thiago tá me ensinando do jeito dele obviamente né então eu já tô assim um mini Thiago no volante entendeu fazendo várias barbeiragens outra pergunta recorde nas minhas DMs é como é que estão os cachorros se eles estão se adaptando com as duas casas e sim gente os cachorros estão ótimos inclusive eles estão lá com o Thiago agora normalmente a gente tá todo mundo lá né no apartamento dele à noite eu os cachorros todo mundo e de dia fica eu e o link aqui o Thiago e a Cissa lá e se ele vai sair ele deixa a Cissa aqui ou eu deixei eles lá por exemplo agora eu deixei eles lá porque eu tô gravando vídeo então tá muito tranquilo assim inclusive eles já sabem o caminho pra ir desse apartamento pro apartamento dele e eles estão se adaptando super e eles preferem o apartamento do Thiago porque o apartamento do Thiago por causa do Tev tem grama na frente então eles gostam de sair ali quando não tá com neve assim né e muito frio eles gostam de sair ali pra dar uma cheiradinha uma explorada fazer um xixi na grana e toda vez que eu posto qualquer coisa dos cachorros né relacionado à neve ao frio eu recebo milhões de dúvidas sobre como que funciona se eles podem andar na neve se eles tem que usar roupinha se é muito frio pra eles se tem que colocar bota recebo várias mensagens de pessoas falando pra colocar botinha na patinha deles quando eles forem sair na neve e bom a real é que por enquanto eu não sei nada dessas respostas porque a gente viveu com eles em Vancouver e o inverno de Vancouver é totalmente diferente do inverno daqui então obviamente que o inverno daqui vai ter coisas específicas que eu preciso saber eu sei que para cachorros de pequeno porte abaixo de 0 graus abaixo de menos 5 já é frio o suficiente óbvio que cada cachorro é diferente né então tem cachorro que tem mais resistência ao frio cachorro que tem menos então aqui pode estar a temperatura que for que você vê o povo passando com os cachorros entendeu e os cachorros daqui não usam botinha não porque todo mundo me manda mensagem falando que tem que pôr botinha que não sei o que na botinha gente os meus cachorros odeiam botinha eu coloco botinha neles eles querem me matar e os cachorros daqui toda vez que eu reparo eu nunca vejo cachorro usando botinha então o pessoal tá com os cachorros aí ó firme e forte na natureza eles são mais resistentes que a gente ao frio isso com certeza mas a gente vai ter que levar eles no veterinário em janeiro porque vai vencer as vacinas anuais deles na verdade seria agora em dezembro mas assim em dezembro pra mim meio que já foi entendeu então em janeiro eu vou ver isso inclusive a minha amiga que mora aqui tem cachorro além de coma veterinário pra mim então quando eu for levar os cachorros lá eu pergunto pra eles todas essas questões do inverno do frio da roupinha da botinha o que tem que fazer o que não tem que fazer quais são os cuidados e aí eu repasso pra vocês tudo que eu vou ficar sabendo de uma pessoa profissional que trabalha com isso e por último não menos importante uma coisa que eu achei que não fosse ter tanta relevância mas que vocês me perguntaram muito que foi sobre o meu tripé pra tirar foto sozinha se vocês perderam nos vídeos de Quebec City eu tirei várias fotos sozinha eu postei no Instagram algumas dessas fotos no Stories eu preciso postar no Feed porque meu Feed está abandonado eu sempre esqueço do Feed eu só posto no Stories e esqueço do Feed mas enfim eu postei lá que eu tava tirando foto sozinha com tripé e muita gente me mandou perguntas eu fiquei chocada não saber que eu ia receber tantas perguntas sobre isso então ó esse daqui é meu tripé ele é bem simplesinho gente não é nada demais não ó daí ele abre assim ó a perninha dele faz assim tá vendo ele abre ó então ele fica mais alto se você quiser mas ele não fica muito alto não e aqui você pode ajustar o celular pode ficar assim ou assim ó ele vem com esse controlinho que é um controlinho bluetooth você conecta ele ó vai tá aqui pra vocês verem conectado no bluetooth tá vendo e aí quando ele conecta com o bluetooth a hora que eu abro a câmera ó se eu aperto ele tira foto tá vendo não é nada demais é um tripézinho simplesinho e um que veio com um controlinho usb que na verdade isso aqui você encontra super fácil na amazon eu coloquei na minha lojinha da amazon o link de um muito parecido porque eu não achei exatamente esse mas assim qualquer marca entendeu aí uma última coisa vocês me pediram pra mostrar os meus pingentes da pandora porque eu falei que comprei né na black friday e aí vocês me pediram pra mostrar quais que eu tenho será que eu consigo mostrar assim ó eu tenho esse daqui que é uma patinha de cachorro aí tem essa folhinha do canadá aí temos este que é uma camerazinha ó representando o meu trabalho né e tudo mais aí temos uma torre Eiffel Paris foi minha primeira viagem internacional e também representando o francês que é o idioma que eu estou aprendendo agora e amando aí temos um cafezinho ó um cafezinho um chocolate quente na verdade mas eu considerei um cafezinho porque é a minha coisa favorita da vida é um cafezinho né e aí tem um carrinho ó representando a minha habilitação temos este carrinho muito fofo inclusive esse carrinho é a coisa mais meiga do mundo ó na verdade ele é um carrinho elétrico né mas tudo bem a gente ignora essa parte ó tem esse daqui que é também um um negocinho com uma patinha de cachorro e tá escrito Fur Mom que eu ganhei de uma amiga minha e a coisa mais linda porque eu sou uma Fur Mom eu sempre sonhei em ter uma pulseirinha dessas mas era tão cara no Brasil que eu falei mano não vai rolar sabe bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu gosto de fazer esses vídeos de conversa respondendo as perguntas de vocês mostrando coisinhas assim que vocês estão pedindo pra ver porque eu acho que gera essa troca também né de ouvir o que vocês estão falando o que vocês estão perguntando o que vocês estão pedindo pra ver e mostrar assim não fica só eu falando mas também interagindo e respondendo aquilo que vocês estão perguntando eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos agora em dezembro inclusive o vídeo das viagens vocês perguntaram se eu pretendo fazer outras viagens sozinha e sim eu coloquei no meu Instagram se vocês queriam Toronto ou Oroa e praticamente empatou então talvez eu devo fazer Oroa primeiro porque é um pouco mais perto e o trem é mais barato mas vai ser só em janeiro mesmo porque esse ano eu vou finalizar o pau todo dia e aí a gente vai ter miniférias aí entre Natal e Ano Novo que eu não vou postar nada é... e aí voltamos no comecinho de janeiro um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau quer estudar e trabalhar em Montreal ou em qualquer outra das principais cidades do Canadá? nós podemos te ajudar a Choose e Travel é uma empresa criada por quem já viveu a experiência do intercâmbio e sabe a importância de um bom planejamento podemos te ajudar em todas as etapas desse projeto quer saber mais? entre em contato hoje mesmo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri